A Jofegê Mineração Goianésia pertence ao Grupo Jofegê, que há mais de 55 anos tem a responsabilidade de oferecer qualidade nos produtos e serviços oferecidos no mercado. A Jofegê Goianésia oferece os melhores corretivos de solo para todo o estado de Goiás e Mato Grosso com a indústria de mineração localizada no município de Vila Propício. Temos a responsabilidade de te oferecer o melhor. Grupo Jofegê. Qualidade que fica. O 15º Comando Regional da Polícia Militar agora tem um novo comandante. Aconteceu na manhã de hoje a passagem de comando do Coronel Volmey Vieira Barros para o Coronel Edson Rodrigues. O Coronel Barros, que irá se aposentar, fala sobre o seu legado em Goianésia e região. Para mim é um prazer falar com vocês. Foram 37 anos de serviços prestados ao estado de Goiás. Acho que chegou o momento de a gente dedicar mais à família e também a outros projetos. Para mim foi uma satisfação muito grande comandar o 15º Comando Regional, unidade aqui do Vale de São Patrício. E eu quero agradecer a cada cidadão, a cada autoridade, os prefeitos da região que nos apoiaram muito. E dedicar sucesso ao novo comandante que assume, o Coronel Edson Rodrigues. Procuramos deixar a nossa marca. Acho que os índices de criminalidade que estão lá embaixo, nós conseguimos cumprir agora nos dois primeiros trimestres. Nós conseguimos cumprir quase todas as metas da Secretaria de Segurança Pública. Sem contar um aumento efetivo. Nós formamos duas turmas de soldados aqui em Goianésia. Foram pessoas que foram formadas aqui e ficaram aqui, tem raiz aqui e estão trabalhando aqui. Então eu considero que os dois maiores legados foram esses. Foram reduzir os índices de criminalidade e trazer dois cursos soldados aqui para formar na cidade de Goianésia e ficar aqui na região. O novo comandante Coronel Edson Rodrigues fala da satisfação em voltar para Goianésia e ressalta que irá trabalhar muito no combate ao crime. A cessação é a melhor possível. As palavras não conseguem expressar tudo o que eu tenho vontade de dizer nesse momento. Para mim está retornando à Goianésia, uma unidade que toda a minha carreira eu tive vontade de vir trabalhar. E hoje eu estou aqui na condição de comandante regional e pretendo dar o melhor de mim para esse comando, para que possa melhorar a segurança pública, que já está muito boa, com os índices de criminalidade muito satisfatórios. Mas a gente quer também deixar o nosso tempero, que é o tempero de melhorar a segurança pública e melhorar a vida das pessoas da nossa cidade e região. Nós já conhecemos, hoje nós temos uma rotina no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, que são as metas, os indicadores que são, nós temos que trabalhar em cima desses indicadores com relação ao índice de criminalidade, que já vem desenhado pela própria Secretaria. Então nós temos que apenas seguir e nós já fazemos um trabalho anteriormente lá na cidade de Rio Verde, bem como também eu trabalhei no subcomando do policiamento da capital. Portanto, nós já estamos acostumados com esse tipo de rotina de trabalho, que na verdade está muito bem desenhado pela Secretaria de Segurança Pública, onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança do Estado apenas faz o acompanhamento e monitoramento e controle desses índices. A regra é mais presença ostensiva, preventiva e até mesmo repressiva para fazer o enfrentamento à criminalidade. Essa é a regra que não tem como sair desse padrão. Para mim é um sonho, é uma honra estar aqui com esse povo, poder retribuir o que a gente aprendeu ao longo de 29 anos e meio de Polícia Militar que eu tenho hoje, poder emprestar o meu serviço a essa comunidade, onde estão meus parentes, onde estão meus amigos e onde eu nasci aqui, sou registrado aqui em Goianésia. Para mim é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui, nesse momento, assumindo esse comando. Estou realizando realmente um sonho da minha vida. Na ocasião, vários policiais militares foram condecorados pelos serviços prestados à sociedade. Energiza tem promoção todo dia. Na Energiza, você encontra luminárias, chuveiros, torneiras, abrasivos, tubos e conexões. Uma loja ampla com o melhor atendimento da cidade. Energiza. Materiais elétricos, hidráulicos e ferramentaria. Avenida Brasil. Esquina com a Rua 31, no centro. Goianésia.